Estou filmando, né? Gente, eu estou passando mal, suando. Ai, manhã! Eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de suar, eu tenho medo de furar, não é? Estou passando mal, estou suando frio. Ai, aparecida. Não era isso que vocês queriam ver. Não, 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 Francisca. Espera. Continua. Não, 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 não. Eu não sei como aparecer, eu não sei. Ai, meu Deus, gente. Eu passei mal, dói, dói. Mas passou, eu dou, mas dói. Gente, olhem que lindinho, que charme. E aí vocês tiram coragem, olhem isso aqui. Gente, que lindinho, gente. Gente, amanhã sempre furou da gente o primeiro e segundo furo na mão, tá? Meu, de Renata, de todas as netas dela. E nunca inflamou, tá, gente? Na mão mesmo. E aí vocês tiram coragem? Olha que lindinho, gente. Dá um charme na orelha, de verdade, gente. Dói, dói, dói. É um furo, né, gente? Ai, fica lindo, gente.